Olá irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. As profecias do padre Oliveira estão causando grande impacto no ambiente católico por serem cumpridas a cada dia. Em uma locução que ele recebeu do seu anjo da guarda, foram esclarecidos muitos pontos de grande reflexão que postarei para todos refletirem no canal. Disse o anjo, nenhuma profecia é boa se não te faz viver melhor o presente. É sua graça que o Senhor mostrou-te fragmentos do futuro. Esses fragmentos não possuem outra função do que mostrar-te que Ele, nosso Deus, é quem está no comando. No segundo parágrafo, o anjo diz, anuncia ao povo que o caminho é a Santa Missa, na santa confissão, na adoração eucarística, na devoção à Santa Mãe Celeste, no auxílio dos santos e dos anjos, e diz aos curiosos que a novidade é esta, Deus é quem sabe de todas as coisas. Essas foram, meus queridos irmãos, algumas orientações muito importantes, transmitidas pelo anjo da guarda ao Padre Oliveira, para todos nós, para que possamos vivermos o presente, rezando-o, nos aprofundando em oração contínua, para assim termos forças e enfrentarmos a grande prova. Louvados sejam os sagrados corações de Jesus e Maria. O que vocês acharam desse vídeo? Deixem aqui os seus comentários. Salve Maria!